Cara, acho que a gente sabe que tem que melhorar, a gente tem cometido muitas falhas, não tem conseguido manter intensidade o jogo inteiro, tem falhado algumas coisas que eram coisas boas que a gente vinha fazendo na temporada, no início, então é tentar voltar pra esse rumo, é tentar ver o que a gente tem piorado e melhorar o mais rápido possível. O time tem ficado ansioso pra definir? Cara, eu acho que a ansiedade não é o nosso problema, eu acho que às vezes é a atitude em alguns momentos ali, de agredir mais o adversário, mas cara, a gente tem que melhorar, a gente tem que melhorar num todo, não tem como a gente ficar culpando ninguém, todo mundo tem que assumir a sua parcela de culpa e tentar melhorar o mais rápido possível. O que que faltou pra ter essa pressão, pra mostrar essa vontade dentro de campo? Eu acho que, primeiramente, eu acho que não existe São Paulo reserva, São Paulo titular, eu acho que existe só o São Paulo, independente do jogador que tá lá, tem muita qualidade, senão não estaria no São Paulo, o torcedor às vezes não entende isso, mas eles têm jogadores com muita qualidade, e eu acho que faltou, faltou agredir mais, eu acho que não é falta de vontade, não tem nada a ver com isso, eu acho que às vezes é falta de comunicação em campo, é falta de atitude, mas cara, a gente tem que melhorar o mais rápido possível, a gente vai conversar sobre isso e tenho certeza que logo, logo a gente vai dar uma resposta positiva. Eu acho que tem que ser tranquilo, por mais que vão falar, a torcida tá chateada, na semana eu acho que muitas pessoas vão falar coisas negativas sobre a nossa equipe, mas a gente tem uma experiência legal já pra saber lidar com isso e quinta-feira entrar no nosso melhor nível.